A relativa é a atividade da institucionalidade indiana diante do impermanente. Como eu soltei uma bomba há um tempo atrás sobre aquela história lá, de às vezes você fazer tudo fora da regra e aquilo ser importante para manter o sate, eu vou só dar uma acalmada para as pessoas poderem minimamente saírem daqui respirando tranquilas. Vamos anotar aí esse aspecto. O comportamento do que é ético dentro da cultura védica, ele é diretamente relacionado por alguns princípios. O momento da tua vida que você está. O tipo de ocupação que você faz. Os códigos de condutas daquele círculo social que você está. As suas propensões, a sua natureza de hábitos pessoais. A sua decisão em relação ao caminho que você procura seguir. e os momentos de exceção onde tudo precisa ser jogado fora para que a sátia possa se manter. Caramba! Porque dentro de contextos e contextos. Isso. Certo? Então, veja bem. Uma coisa... Vamos fazer assim... Vamos com calma com essa parte agora. Para a ética grega isso daqui vai ser tipo difícil de digerir. Mas assim... Veja bem. Índia. População. Trânsito. Abundante. Muita gente. Ungishê. O que? Ungishê. 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 Uma pessoa para atender. População enorme, dependendo daquilo dali. Enorme mesmo. Ok? Maracanã lotar. Uma filhinha. Ah, isso aí é normal aqui também. Não. Eu estou trazendo mais ou menos uma ideia. Nessa situação... Nessa situação que está tudo lotado. Se essa pessoa aqui está demorando a andar para cá... É errado uma pessoa vir e passar para cá? Pois ela não é. Mas aqui seria. Calma. Fura fila? Calma. Calma. Calma, calma, calma. Respira. Vamos lá. Como é que é o nome daquela que é tipo cadeira ou que é a passagem mais barata? Dos trens da Índia. Aquela classe. Classe C? Não. Não lembro. Vou chamar aqui só para manter a nossa linguagem. Classe E. Ok? Só porque a gente usa ou costuma chamar isso. Ok? Outra situação. Classe A+. Três pessoas. Isso não é justo! Essa pessoa aqui demora para vir falar com o atendente. Que atende até maior do atendente do que o atendente. É. Essa pessoa entrar aqui é errada? Ai, gente... Gregamente, a resposta é... É errada. Sim. Tá? Vamos deixar isso bem claro. De que, dentro de um logos, a mesma regra vale para todas as situações. Porém, um dos conceitos de justiça que são muito ventilados é que é tratar de uma maneira semelhante os que são semelhantes e tratar de uma maneira diferente os que são diferentes. Ok? Que aí tem cota para a universidade, tem um monte de aspectos nessa noção de justiça, onde há percepção que nem tudo é homogêneo. Essa nossa ideia de que todos devem ser tratados da mesma maneira é uma questão que, na prática, as pessoas falam assim... Mas, na prática, as pessoas não têm as mesmas oportunidades, por que elas devem ser tratadas da mesma forma? Ou então, assim... Exagerando. Agora é o momento, assim, de botar umas questões violentas ao nosso paradigma. Uma pessoa que nasceu com a mãe sendo espancada todo dia, com um pai que chegava bêbado em casa e ficava sendo largado na creche. Mas, ela tem a mesma ética e deve ter uma mesma ética do que uma pessoa que nasceu numa família amorosa e que sempre foi bem cuidada? É muito complicado. A resposta hindu é claramente não. A verdade, nesse sentido, ela é relativa ao contexto. E quais são os fatores que vão determinar essa verdade? Como é que essa verdade vai poder aparecer? 1. Em relação à idade daquela pessoa. Nem tudo que é verdade para você aos 30 é a mesma verdade de quando você era aos 15 e nem vai ser a mesma verdade de quando você era aos 50. Os teus conceitos mudam. As tuas verdades mudam de acordo com a tua idade. 2. O lugar, a tua ocupação, com quem que você trabalha. Tem coisas que são aceitas em determinadas funções que não são indeterminadas em outras. Por exemplo, o cara que dirige uma ambulância, ele deve furar o trânsito. E deve poder acionar uma sirene que qualquer outra pessoa fazendo isso, que não seja um policial ou qualquer coisa, um bombeiro, aquilo é errado. Certo? É válido você dizer que ninguém pode furar o trânsito ou qualquer... Não é absoluto. Não é absoluto. O que mais tem de importante aqui em relação à ocupação? Círculo social. Será que é mesmo errado, em absoluto, as pessoas que estão em uma situação onde precisa resolver um negócio em dois minutos um cara passar na frente? Será que para o coletivo essa regra não é melhor do que a pessoa que fica demorando na fila? Mas não dá briga? Não. 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 Porque o outro, se você demorar um segundo, ele vai entrar na tua frente. Não. Lá estão tão colados na fila, que estão assim. E você pode achar errado, mas está todo mundo bem colado. Se você fizer assim, vem outro e entra na tua frente. Aí o que que acontece assim? Dentro da perspectiva indiana, se o teu pé saiu dali, você foi coçar, quando ele voltar assim e não tiver espaço embaixo de você, é por um infortúnio. Ou você... Um infortúnio! Porque assim, você não é avisado das coisas, não é? Não. Mesmo que você seja avisado, não importa, porque no dia seguinte aquilo da Nangê pode ser avisado de uma maneira diferente. Estou eu lá no ônibus na Índia e tal. Aí eu olho assim e vejo que tem mulheres na frente e homens atrás. Eu olho. Interessante. Aí o ônibus começa a encher. Desenho. O ônibus. Ok? A princípio, espaço de mulheres. Espaço de homens. Menor porque tem menos mulheres circulando. Ok? Fenômeno interessante. A regra está válida. Ok? Situação A. Passa 10 minutos. Situação B. Mistura tudo. O que que acontece? Essa fronteira se desloca. Ela passa até aqui. Certo? Ponto divertido da história. Tiago Namastê. Você estava na fronteira? Ele estava na parceria das mulheres. Eu estava onde eu estava. Mas a institucionalidade... Como é que é o título? Na relativa... Relatividade da institucionalidade indiana... Começou a encher o norte. A relativa relatividade da institucionalidade indiana diante do impermanente. O impermanente atuou. Veio o caos. E trouxe um pouquinho pra cá. Mas, tem um fenômeno? Somalam madeir đ evidente. Em que materializar? En v marquee, é... O cara, com oramínio dá para mim. O cobordor. Ele está como, joka... Oeein. OAr, oou. OAr, oou. Oiiin. O YouTucion número falan. There is anIV, oüey. É o momento de ordem, ihm Johnnel. Ok? Assim... Simples assim. Azar o meu Que eu não fui chegando pra trás A barreira Indiana ali Do que que era o vagão de mulheres Ela foi se transmutando As mulheres foram avançando As mulheres elas tem prioridade Quem disse que eu sabia dessa informação Elas foram chegando e foram indo pra trás Os homens na medida que levantavam Tava outra mulher E aí aquela fronteira Você continuava no meio delas E aí as mulheres Quando eu tava lá As mulheres aqui As mulheres já estavam ali Uma hora de ônibus pra lá e pra cá E eu queria que eu fosse pra trás Eu falei nem Vai vir me tirar Não vai chegar Aí depois de um tempo Mas isso já é a terceira viagem na Índia Já entendendo como é que a banda toca Assim minimamente Então o que que acontece O que é a verdade As quatro e dez Aqui As quatro e trinta Já não era mais verdade É só pra vocês terem uma noção Do que que significa Essa relativa relatividade Da institucionalidade Da Índia Você vai vivenciar isso Com uma facilidade imensa Você chega num dia No correio e você pergunta É isso que acontece Eu preciso preencher esse formulário Isso daqui vai ser mandado dessa forma Sim Com certeza Aí no dia seguinte você chega Não, nunca foi assim Não, nunca foi assim É Mas isso lembra o Brasil Você pode ter gravado Você pode ter gravado E ela vai responder Não, veja bem Há uma diferença entre o que a gente chama De bagunça no Brasil E o que a gente chama Da mudança da institucionalidade na Índia Cara, pra mim é muito parecido Isso tem uma diferença importante Porque o brasileiro Ele sabe que no dia anterior Aquela era a regra válida E que ele não podia ter mudado Porque ele ainda está dentro Circunstrito do Logos Se hoje Vale na Índia Todo mundo andar de sala E amanhã Baixou um decreto De todo mundo andar pelado Ou seja Andar pelado no dia seguinte É tão verdade Quanto Era anterior E quem é que baixa essa lei? São os gulhos Ai meu Deus Certo? Então as vezes você chega num lugar A situação funciona de uma forma Você sai E quando você olha de novo A situação não dá Certo? E a adaptabilidade É nível alto Mas assim Por que que isso Não é ruim? Porque normalmente os gulhos Movem isso Para as coisas continuarem funcionando Certo? Se você tem um astro Que vem Três mil pessoas Para um evento Para você Ok? Isso acontece Na Índia Três mil pessoas É tipo assim Nada Nada Churrasco Casamento É tipo no mínimo Cinco mil Então Aqui você tem um astro Social E ele funciona Com essa quantidade De pessoas Ok? 2012 Passou 2013 A quantidade de pessoas Ficou dessa forma É preto mais azul Tá? A maior parte das coisas Que em 2012 Eram certo Em 2013 Em 2013 Já não sou mais Estão erradas Bom Mas quando eu saí do Brasil Quando eu saí do Brasil Eu recebi o e-mail de vocês Dizendo que isso ia ser nessa data Sorry Sim Aconteceu comigo no hospital Isso acontece Toda hora Basta ir no quarto Pegar a chave Você fobe Sozinho No hospital Eu e o médico Cátia Como é que faz isso? Ah Você fica tranquilo Pronto Você já sabe O que vem bom É sinal do universo Que cara Ele vai puxar teu pai Você vai No correio agora E aí Quando você voltar Eu vou deixar tudo aqui pronto Para você Ah Mas o que é isso? Ah não Eu vou botar esses Esses Aqueles Aqueles Outros Aqueles Aqueles Sete horas Para ficar uma hora No correio E ficar três de fato Porque Mas vamos Dentro do contabilizado Já Isso já Sabe Tipo Custo internalizado Volta o Tiago No correio Depois das três horas Bom Beleza Gente Chega As caixas Que o Tiago passou Cinco horas Organizando daquela forma Carto que olha E ele fala o seguinte Então Tivemos uma questão aqui Mas eu dei um jeito nela Eu só podia botar dez tipos de produtos por cada caixa Aí eu organizei dessa forma Está aqui Aí ou seja Todas aquelas caixas Armadas milimetricamente Acabei as coisas Organizadas Com lista Cartesiano Etc Vem a Índia O caos Pum Aí você olha assim Ai um dia de trabalho perdido Que delícia Vamos aí fazer Aí você chega E organiza Certo Um dia de trabalho perdido na Índia Quase de nada Vamos combinar Aí você chega no correio Que é aquele que você tinha ido antes Chegado lá E tipo falar Ai combinei com o correio hoje Aí no dia seguinte Quando volta Depois daquela confusão Porque na Índia Se você vai no dia seguinte Cara A chance da errada É muito grande Aí você chega lá E aí quando você chega Aquela informação Que era super válida Pra você ontem Hoje já não é mais o meio Gente Eu tô falando Que eu queria Não vai pela DHL Não vai pela DHL Gêno Dia 2 Não A gente só trabalha com a DHL É isso mesmo gente É isso mesmo É mesmo com ele É a mesma pessoa É verdade Gente Mas o que o goro Tá fazendo lá dentro do correio O goro tem que se meter no correio E aí você pega Manda o negócio pra reshiquete Pra ver se vai vir pro Brasil Então assim Na Índia Você tem que saber Que no meio da música Ela vai mudar de estilo Não é dançar conforme a música Dançar conforme a música Coisas brasileiras conseguem Você se adapta aqui Aí começa com o cara ali Não sei o que Vai ser assim No dia você tipo Pode mandar Comprimido Aí você chega Você volta Com tudo empapatado Amanhã às nove da manhã Eu tô aqui Ótimo Lamento Mas a gente não pode mandar cumprimento Sim É isso mesmo Sem o menor constrangimento Sem o menor consideração Não tem nada Cadê o gerente Cadê o gerente? Você tá falando com o gerente Você já está falando com o gerente Certo? Então assim Eventualmente Se um dia Se um dia você for à Índia É por isso que eu falo Que quem vai na Índia Eu amo a boneia Não se perde Se você for a língua É tranquilo Eles funcionam bem assim Tipo o cara chegaria lá e fala Não Eles não podem É o outro Porque nós estamos acostumados A ideia de que assim Tudo tá mudando Uma muda muito rápido E a institucionalidade também Se você vai no dia Com tudo certo Aí você canta uma mantra Pra Ganesha Antes de sair de casa Pra ter alguma chance De tudo dar certo Aí você chega Com Ganesha Removendo os obstáculos Dada a figura Importância de Ganesha Tem Ganesha em tudo Quanto é canto aqui No nosso filme Porque Se você enganeja Cara Como é que você Cada hora pisa Num tento Pô Essa pedra Não estava firme O rosto Afundou Por quê? Você precisa do teu gul Aí você sai Do hospital Jai Gurudev 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 Fazendo com que teu campo mental Esteja favorável A pessoa olhar pra você E falar assim É a gente não pode fazer não Mas eu acho que não vai ter problema Ele faz É isso mesmo Então assim Na Índia Você precisa ter Uma presença mental Muito bem definida Do teu sangue Eu vou sair daqui hoje E esses medicamentos Eles vão ser mandados Pelo mundo depois Pra o Brasil Pro Rio de Janeiro E vão chegar Inteiros Sem nada Tá destruído Chegaram Chegaram Inteiros Aí você Tem todo o aspecto Do manto Etc E tal Mas assim Veja bem São um bilhão De pessoas A gente não é nem Duzentos milhões Funcionando Há mais de Cinco ou dez milênios De uma maneira Muito curiosa Um monte de invasão Acontecendo Um monte de guru Falando um contrário do outro Como esse caos Consegue funcionar Certo? Porque existe Essa perspectiva De que tem que ter Um joker na história E quem é um joker? É o guru É o cara que consegue Se adaptar A institucionalidade Vai pra lá O guru Ele não se mexeu junto Ele é o Praticamente No certo sentido A expressão do movimento Cada baile que tem Se você tá perto Do teu guru Tudo tá tranquilo Por isso Que da mesma forma Como a gente tem que saber O nosso código de defesa Do consumidor No Brasil Claro Não tem Ah, você tem que Tá com a tua conexão Com o divino Atuando Porque Traga no Ganesha É De arreganeixe Traga no Ganesha Traga no Ganesha É Certo? Ah, não Você conhece Se você um dia Se você um dia Pretende visitar Porra, eu não consigo A cidade da dona perita Pra liberar A porcaria do laudo Do mestre e do meu pai Porra, um mês Dois meses Amanhã Nossa, no papel Imagina, porra Mudou a regra Não dá Mas isso, gente De mudar as regras Eu fui pagar um IPTU Foi exatamente isso Eu tô me reportando Eu pedi pra parcelar Um IPTU Em cinco parcelas Eu paguei em três Aí a quarta Não deu pra pagar Eu voltei agora Pra pegar A quarta e a quinta Aí a moça Falou pra mim Não Não pode mais Agora você tem que pagar As duas juntas Eu falei Eu não tenho dinheiro Pra pagar as duas juntas Não lembra De pagar Ela falou Ela falou Mudou Como mudou? Se eu parcelei Em cinco Eu tava no parcial Assim, na Índia Eu falo pras pessoas Assim, só pra gente Ter um fechamento A Índia Ela estimula Um acelerado processo De evolução Espiritual Caralho Agora eu entendi Se você vai na Índia Como ela Em um certo grau funciona Se ela não fosse Suficientemente caótica Pode ser Porque muitas vezes O caos Ele libera espaço De criação Pra soluções Diante De uma institucionalidade Onde as pessoas Estão com uma perspectiva Principal De manter a paz na mente Do que exatamente As coisas funcionando A comunicação inglesa Ah, e depois você lê esse livro Que dá pra ver Como os ingleses Fizeram fazer isso Transportaram os indianos Pra Inglaterra Pra educar eles De uma maneira inglesa Pra os ingleses Ficar conversando Só com esses indianos ingleses Porque não dá Pra você conversar Com um indiano Indiano Você tem que achar Os indianos Que são minimamente Ocidentáveis Pra você conseguir conversar Porque eles chegam E tem alguns outros problemas Do tipo assim Os indianos Eles no geral Querem te agradar E eles não conseguem dizer não E você chega pra ele E pergunta assim Onde é que eu espaço A eu ouvir O cara nunca Ouviu falar Sobre isso Ok E ele tá aqui Na tua porta Sim Ele tá aqui Na tua porta E fala Vamos dar um jeito nisso Vem cá Aí ele te leva Até Bangu Sim Não Tamo chegando Tamo chegando Quando ele chega Ele olha assim Tá aqui Espaço aí Eu vida Aí quando você chega lá Tá escrito assim Estação Ayur Pará Não era isso Que você tava procurando Poxa Mas Desculpa Eu achei que era isso Mas é por indigenuidade Não É porque Dentro da cultura Deles Você quando chega Pra onde Quando chega Quando chega uma pessoa Na tua frente Você tá tratando Com o divino Certo É como se Eu vou cantar um mantra Aqui pra gente Tá mais relaxada Caraca 4 horas Então vamos fechar as vozes Inspira Deixe Deixe Amém. Amém.